Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Toda pessoa tem direito de participar do governo, de ter acesso ao serviço público e de eleger livremente seus representantes. Direitos humanos é respeitar e valorizar a diversidade. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão, receber e transmitir informações e suas ideias por quaisquer meios. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. O conflito faz parte da condição humana. O diálogo é a melhor solução. Promova os direitos humanos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Saúde, alimentação, estudo, família, segurança, proteção. São direitos humanos de todas as crianças e adolescentes, independente de cor, religião ou condição social. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Direito humano é direito à liberdade política, religiosa e de pensamento. É direito de morar, estudar, brincar, se alimentar. Direitos humanos, direito de todos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Se uma vida está sendo ameaçada, procure ajuda imediatamente. Vá a uma delegacia, ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou acione os programas de proteção da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos.